Opa aí galera, beleza? Galera, eu tô acompanhando um canal chamado Júlio Pereira, Neuro Sérios de Anjos e vou deixar aqui embaixo na descrição o canal dele e faço o convite dele para ele poder estar falando um pouco sobre esse assunto, que é a questão da Covid-19. Porque esse assunto deveria estar voltando à tona. Por mais que esteja um caso insignificante em termos de números, né, em relação à população, são mais de 200 casos semanalmente. Mas os números em relação a detrimento de aumento é considerável. Então toda aquela atenção tem que ter. A gente tá vendo escolas e alunos tendo turmas suspensas, tendo prejuízos em outros lugares. Mesmo que a gente tenha se liberado do uso da máscara, tenha se liberado das questões, a gente não se liberou jamais da vacina. A vacina é a nossa voção, mas é uma maneira de a gente tratar e evitar com que a contaminação do vírus, ou até mesmo a reinfecção, a infecção do vírus seja maior. O efeito da doença seja muito forte. O que realmente salvou muita gente. Mas é assim, o que eu tenho que destacar é, muita gente, pelo que o doutor falou e é verdade, não aderiu à terceira dose, não veio com bons olhos. Eu não entendo. Porque a gente tá cansado de ficar sabendo, ah, Covid-19, ah, arruinou minha vida, ah, sei lá o quê. Esquece. Isso veio pra ficar. Querendo ou não, veio pra ficar, como qualquer outra doença que nós temos aí, zika vírus, dengue, chikungunya, enfim, todas essas doenças, gripes comuns, influências H1N1, agora o H2N2, enfim, todas essas variantes, todos esses vírus aí, estão aí no ar. Por mais que a gente evite, por mais que a gente lute pra isso, não tem como você evitar isso. Então, qual é a melhor solução? Vacina. E é o que eu recomendo. Eu já tomei minhas três doses, inclusive minha dose de reforço, e até falo por quê. Mesmo que a dose de reforço não seja obrigatória, toma. Eu tomei porque eu trabalho com idoso. E não só isso, como eu tenho uma relação muito grande com muitas pessoas, né, que eu vou pra vários lugares. É meio artístico, a gente tem que estar sempre antenado pra todos os lugares. Inclusive, durante as gravações e filmagens de projetos, nós sempre estamos usando máscara, fazendo teste de covid, usamos máscara na região, no local. Por mais que realmente eu me sinta agora confortável em não estar usando máscara. Eu posso optar de não estar usando máscara. Mas respeito aos protocolos, respeito também às regras, porque no caso de usar máscara em transporte público, em ambientes insalubres, no caso que você não tem uma higienização perfeita, ou melhor, em hospitais e redes públicas de saúde, e principalmente até veterinárias, deve-se usar máscara. Isso ainda permaneceu e vai permanecer. Não tem como mais poder tirar. Eu acho que é mais viável e mais saudável você fazer desse jeito. Até porque outros países adotaram essa medida e vão continuar com essa medida. E também, uma outra medida profilática, que tem que ser mantida e que deveria ser colocada na população de maneira gratuita e mais acessível, é prática de esportes. Sabia que você praticar esportes, você fazer atividades físicas, reduz o risco de você estar tendo problemas de saúde? Eu falo sério. Eu mesmo estou sentindo a diferença quando estou fazendo cross, estou fazendo treinamento em casa. Então, a gente tem que fazer isso. Eu estou dando meu caso como exemplo, porque eu não estou sentindo mais tanto os efeitos de gripe, que normalmente eu pego. Mas eu faço esse alerta, pessoal. Continuem se vacinando. Quem não se vacinou pela terceira dose, vacinem-se. Eu falo por bem de vocês. Não estou querendo dizer que é obrigatório. Não foi decidido isso. Mas independente, não. Vão se vacinar. Tomem as doses que faltam. Quem precisa tomar a quarta dose de reforço, toma a dose de reforço, se necessário. Enquanto ainda não é obrigatório. Porque aqui no Brasil, nós fomos obrigados, sim, a tomar tanto a primeira e a segunda dose. Mas a terceira e a quarta, não. Mas mesmo assim, eu recomendo. Tomem. Se protejam. Melhor coisa que vocês podem fazer. Não só para vocês, mas todas as pessoas com quem você tem alguma relação. Seja de amor, seja de carinho, seja profissional. Se protejam. E protejam os outros. Forte abraço.